Música Governo orientou na Ediato, Normalesa, Estrada, Sirane, Beliga, Bacentro, Votação, Roto e Arailara. Vice-Ministro, Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas, informa, Governo Lino Freitas, Ministério, Obras Públicas, orientou na Instituto Gestão e Equipamento, ato normaliza a Estrada, Sirane, Beliga, Bacentro, Votação, Roto e Aritório Timor-Larantomac, no nível de facilita a comunidade onde participa a eleição. Governante narratou o assunto, foi em audiência, comissão e a Parlamento Nacional semana. Mas que não é Nicolau Ateten, Governo se normaliza a Estrada, Sirane, Beliga, Condição Gravelio, também equipamento pesados, lá suficiente ato destaca o centro, Votação, Roto. Despaço Vana e Zé, ato canaliza equipamento gernei, vai ir a proposta, deve que 12 municípios, e a autónia, deve, horas nidadão, equipamento está preparado, e além de preparado, infelizmente, equipamento gernei, lá suficiente para ver a cobre, vai ir a nível território timor-larantomac. deve, está se classificando, deve que mais urgente. Estrada cotua total deve, deve, mais urgente. Para não, fim, deve, não gereni equipamento gernei, vai a ter. Dito, não é, está orientando vai, 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 para coordena, não fim, deve, exigir, e atingi, para, pode, mobilizar, recursos e equipamentos, deve, ente a estrada. A CIDADE NO BRASIL